Estou aqui no município de Porto Grande, que fica a 108 quilômetros de Macapá, terra do famoso Festival do Abacaxi, lugar de belezas naturais e de um povo acolhedor. A trabalho ou a passeio, é sempre um prazer vir aqui. Por isso, eu te convido a ver conhecer os encantos de Porto Grande. Tá pensando em viajar? Comece pelo seu estado. Faça diferente. Eu acredito. É possível. Me siga nas redes sociais. Amém.